O Brasil já não continuou, mas não manda lhe caralho, abriu a ponta da lei, ó Barra da conta alemãs, a ponta de propriedade da companhia da Rueg A churra, 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 churra O joelho preto e salvado, inocência tem que aplaudir Inocência cresce, pica aonde É, e o pessoal da assistência médica já vai chegando ali pra pegar o Bairdarati A Ana Cláudia já fez o seu trabalho, colocou ele ali Dá uma olhada, Henrique Soares, que potra boa do plantel da WR Outra lembrança, dá uma olhada, a Estância Brasil mandou a porteira Dá uma olhada, acionou a Corrê do CD e ele já começa a fazer o trabalho no primeiro pulo Animal que vem no ferrinho Reparem no ferrinho, pras pessoas que perguntam As rédeas estão presas na cabeça do arreio ali, ó Então ele não toma a impulsão do animal Mas dá uma olhada no trabalho de espora dele Enquanto ele flexiona o joelho, puxando na cabeça do animal Boa, Bairdarati, vamos ver os números de Marquinhos, Paraguai e Lusiano